Diretamente na cidade de Capaceira, mostrando para todo o Brasil, para ir para o Brasil, hoje essa culinária bodística, para mostrar tudo o que tem aqui. Tem chuleta de bode, costela de bode, tudo no bode, até o queijo do bode. Pizza de bode. Além disso, olha, tem doce, certo? Tem doce, tem bebidas, todo tipo de bebida. Tem aqui, você encontra, tem cerveja, tem tudo o que você está encontrando. Doce, são doces caseiros? São doces caseiros, doce de banana e doce de jirimum. Olha, doce de banana e doce de jirimum. Ô, Matuto, tem doce de jirimum da cor da tua roupa. Doce, doce. Ei, vem cá, vem. Olha, tem doce de jirimum, combina aqui até com a tua roupa. Agora você já notou que em qualquer lugar eu estou? Não, não tem nada disso aqui. Mas já que tu chegou, peraí, abra a boquinha e fecha os olhos. Pera, peraí, abre a boca. Provar o pedaço, muito boa. Tá bom? Hum, delícia. Deixa eu dar o seu pedaço agora, vem cá. Enquanto vai botando dentro... Abra a boca. Não, peraí. Eu não posso estar comendo, não. Olha, a gente vai estar visitando e o fuleiragem vai estar com a gente aí. Peraí. Peraí. É? Peraí. 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 Tchau, tchau.